Vai, divulga o seu canal. Fala pra gente. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Oi! Amigasinho, brincadeira. Ai, é pra falar mesmo de verdade? Quer que eu te pergunte e você fala? Quem é você, hein? Olá pessoal, eu sou o Gu. Eu sou o Gu Kawashita. Se inscrevam no meu canal. Meu nome é Gu Kawashita. K-W-A-S-H-I-T-A. Muito obrigada, gratidão. K-W-A-S-H-I-T-A. Pra mim ele soletrou quatro letras e ele falou... Não, ele falou assim... K-W-A-S-H-I-T-A. Você não falou K-A. Você falou K-W-A-S-H-I-T-A. Porque é K-W-A-S-H-I-T-A. 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 Eu acho que ele quis dizer... Eu acho que ele quis dizer tipo... K-W-A, entendeu? K-W-A-S-H-I-T-A. 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 É, K-W-A-S-H-I-T-A. K-W-A-S-H-I-T-A. Vamos passar por agora. Vamos passar por agora. Porque ele é coreano. K-W-A-S-H-I-T-A. Ele vem da Coreia. Ah, ele é coreano? K-W-A-S-H-I-T-A. 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 Ai, tá gravando. Ai. Sia via, desculpa. K-W-A-S-H-I-T-A-L. E esse guarda chuva aí, parça? K-W-A-S-H-I-T-A. K-W-A-S-H-I-T-A-B-A-I-T-A-L. RAPIDINHO, K-W-A-S-H-I-T-A-S-H-I-T-A-L... K-W-A-S-H-I-T-A-L. 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 E não fecha a perna, é assim, ó, aqui ó, nós estamos fazendo isso. É só pra dobrar, ó. Eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu falo, pessoal. A gente vai se beijar. Não! Gente, eu tô mandando isso de sério, mas como aí ele me acasava o mundo inteiro, agora não foi. Deu tudo errado. A declaração não ia estar. Foi início de um sonho, deu tudo errado. Vai ficar em outro site, isso aí. Mas enfim, gente, olha aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Acabou tudo. Porque a gente não vai me preocupar com esse salário, porque as calças têm esses rasgados. As deles. Exatamente. Porque os que estão com a calça inteira, os corona não rasgou. Me diga. O coronavírus é só com a calça. Obrigada. 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 Estou muito feliz. Por quê? Porque a minha calça rasgou. Ah! Cadê a sua bunda? Minha bunda? Você pode mostrar a sua bunda pra câmera? Você pode mostrar a sua bunda. Você pode mostrar a sua bunda. Vai quebrar. Vai quebrar. Cuidado. Ei! A sua vai engolir? Melhor engolir do que quebrar. Dá pra recuperar a corda dele. Exatamente. Sem danos. E aí a corda que eu vou botar lá. Ei! Gente, para de brigar. A gente é um grupo muito unido. Pode cortar. E aí a corda que eu vou botar lá. E aí a corda. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.